Música Nós, muitos jovens, não estão com tanta disposição com relação a buscar a Deus como antes, mas isso não foi uma coisa que foi provocada por eles, o mundo está propiciando isso, é tanta informação que seduz o jovem, são tantas mensagens que ele tem que responder, tantos e-mails, tantos telefonemas, tantos trabalhos, tantas coisas, que eles não encontram espaço no seu próprio processamento mental para tratar com Deus, pouco menos de cinco, oito anos atrás, o mundo era muito menos veloz do que agora, informações, trabalhos que levam-nos a exaustão, e nós não temos tempo para orar, logo nós nos moldamos aos princípios mundanos, como? Recorremos a ciências naturais, recorremos a telefonemas, recorremos a escritórios de advocacia, nós perdemos a confiança na oração, nós perdemos a dependência de Deus, nós deixamos de solucionar nossos problemas nos nossos aposentos, nós deixamos de fazer como Jacó, travar lutas intensas com Deus, em oração, recorrer a Deus, as nossas aflições, confessar nossos pecados, humilhar-nos diante da poderosa mão Dele, perdeu-se a mística, a transcendência, a fé do cristianismo, nossa luta não é contra a carne ou sangue, tem um reino hierárquico, muito bem organizado, que nos bombardeia dia e noite, tem um demônio sagaz, maligno, que quer a nossa alma, que nos leva a ser tentados, que nos coage, nos oprime, nos seduz, nos engana, não se engane meu irmão, e só se vence isso com oração, fax, e-mail, mensagem, isso não resolve, as grandes batalhas são vencidas nos quartos, todos os evangelistas e missionários, eles ceifam as almas nos seus quartos, todas as batalhas são ganhas nos seus quartos, nos seus aposentos de oração, sem oração nós não vamos vencer, sem que o alto nos visite, sem que o tabernáculo se torne o nosso quarto, e a presença viva, do Deus vivo, ande em nosso quarto, fale conosco, comunique sua graça conosco, sem que encha nossos peitos de fogo, sem que encha nossa mente da graça, sem que mostre a sua glória, nós não conseguiremos, esse foi o seu aspecto incrível da transfiguração, depois isso tudo na sua casa, Mateus 17, foi que Jesus tomou os três, para um alto monte, e ali revelou a sua glória a eles, Pedro, João e Tiago, tem uma categoria dentro da igreja que é diferente, é a categoria íntima de Jesus, é a categoria que está com Ele em lugares íntimos, é a categoria que se isola, que vai para o monte e vê a glória dele, e Ele se revela a Ele, a transfiguração meu irmão, foi um tipo da glorificação, Cristo se glorificou, mostrou a eles como Ele seria, redimido, reinando em glória, as luzes do corpo glorificado, transpassaram as vestes de Jesus, e deixaram os discípulos atônitos, o que nós sabemos disso? O que nós sabemos do mundo dos Espíritos, do mundo dos demônios, da transcendência de Cristo? Despertar nas madrugadas, orar, regar nosso leito de lágrimas, você pode dizer minha irmã, irmã, você não tem estudo, você diz, sou uma simples dona de casa, doente, minha irmã, você pode orar, você pode orar, é a ferramenta mais poderosa, ore, ore, essa oração atravessa fronteiras, credos, raças, cores, ore, ore no seu quarto, cause um cataclisma no seu quarto, estremeça céus e terras no seu quarto, ore, a oração não conhece fronteiras, não conhece gigantes, não conhece limites, não conhece sua posição, ore, 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 ore! Música